Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, tamo aqui na Avenir Será que você pode ir? Tamo aqui na Avenir, tamo com 3 jetas velho, nossa, é... Cara, jeta é um carro assim, que eu sempre brinco com vocês que são os jeitos mais baratos pra dar 300 por hora E hoje aqui na Avenir eu vou explicar pra vocês o que é cada stage, o que é cada carro em cada nível de preparação Pra vocês entenderem mais ou menos, um pouco mais sobre preparação Muita gente tem dúvida quando fala stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 O pessoal tem muita dúvida sobre isso aí e hoje eu tô com um exemplo perfeito pra vocês aqui São 3 jetas, cada um é stage 1, outro stage 2, stage 3, né? Isso aí, então eu vou mostrar pra vocês exatamente o que cada um tem Por que a gente denomina stage, da onde surgiu isso daí, eu vou contar um pouco pra vocês E tem muita... assim, entre stage 1, stage 2, stage 3, é praticamente todo mundo fala a mesma coisa Aí tem o plano, sei o que, isso aí eu vou explicar durante o vídeo aí pra vocês mais ou menos O que a galera quer dizer com isso E assim, o stage 4 que o pessoal discute se é uma coisa ou se é outra E eu vou contar os dois, as diferenças dos dois pra vocês, beleza? Vocês vão entender tudo sobre stage hoje, a Nutelage vai ficar feliz pra caralho E o pessoal vai entender tudo o que é um stage da vida aí E por que que foi, vamos conversar, por que que foi criado os stages? Pra galera entender melhor, é mais uma coisa de mercado Porque, por exemplo, assim, quando você vai fazer uma programação, fazer uma modificação no seu carro Nesses carros novos, ficou muito fácil a gente meio que tabelar eles por stage O stage 1, qual desse aqui é o stage 1? Vamos lá, começar com o da ponta Esse aqui é o stage 1 O stage 1 é o mais básico O legal do stage 1 é que você não tem que mudar nada físico no carro O carro fica 100% original Ó, tamo com o Xavier aqui pra dar uma força pra nós aí E aí, galera Da Avenir E aí, Xavier, qual que é o que você mais gosta de fazer, cara? Três, né? Três Eu falo o que o cliente quer Estágio 1 é o cara que quer um carro com resposta mais rápida Tirar a leg do pedal de acelerador Não vem só potência, galera Quando a gente faz a reprogramação da ECU Que é a central do carro A gente tem muitos outros benefícios, entendeu? Então, assim Eu falo Ou vai pro 1 Ou vai pro 3, logo O 2 é um Golinha a mais do 1, entendeu? Ah, eu gosto do stage 2 A gente tira o catalisador do carro no estágio 2 Estágio 2, é Estágio 2, a gente tira o catalisador do carro Pera aí, eu vou explicar os stages Não vou cortar você Deixa eu explicar Então, esse aqui, o carro é 100% original A única coisa que muda É que se conecta um computador na central do carro E você faz uma reprogramação Você pega o sistema que tem lá dentro do carro E você muda esse sistema Pra ele ficar Pro carro ficar mais eficiente Pro carro vir mais potência E às vezes ficar até mais econômico Depende muito do modelo Ah, Alô, meu carro se eu fizer stage 1 Vai ficar mais econômico? Depende O negócio é que depende Não faço uma reprogramação Pensando muito na parte de economia A não ser que seu carro seja diesel Diesel pode até fazer Porque geralmente fica mais econômico Mas gasolina normalmente Não muda tanta coisa Assim, não é tão expressivo O ganho na parte de economia Mas vamos lá O jet stage 1 então É só a parte de programação Ele não tem mais nada Na parte física no carro Ah, Alô, perde a garantia? 90% das vezes Perde Não pode falar que não perde a garantia Depende muito da fabricante Converse com o seu tuner Tipo assim Você quer comprar um mapa, né, Xavier? Vem aqui Fala com o Xavier Troca ideia com ele Troca ideia com ele Ele vai te explicar certinho Em quais casos perde a garantia Em quais casos não perde Em quais carros perde a garantia Porque depende muito da fabricante O stage 2 é aquele lá da ponta O stage 2 é o que ele estava explicando É um stage 1 Que é a reprogramação Mais um downpipe E geralmente um filtro em box Pode ser que coloque filtro Pode ser que não coloque Se colocar vem mais potência Qual que é o legal do stage 2? Por que eu gosto mais do stage 2? Porque você judia menos do carro Porque assim Quando você deixa o catalisador original no lugar Que o downpipe é você remover o catalisador O catalisador ele restringe o fluxo de gás no escapamento Então você deixando ele lá Você acaba esquentando muito o carro Porque imagina Você está socando mais pressão na turbina No stage 1 Só que você não tira restrição nenhuma do escapamento Então fica meio que esguelado ali O carro esquenta mais O carro sofre mais Principalmente de alta Um carro stage 2 Na alta Vai andar mais que um carro stage 1 Na maioria dos casos Sempre tem as suas exceções aí E o legal do stage 2 É que você pode fazer um stage 2 tudão Por exemplo Você não precisa Um stage 1 É um stage 1 Geralmente de prateleira e tal Os caras não abusam muito da pressão Não abusam muito do ponto Por causa que o catalisador original está lá E ele é uma grande restrição No stage 2 você pode abusar mais Você pode usar a sua gasolina premium Você pode usar o mapa só no álcool Você pode tentar abusar mais Dependendo do carro que você está Para fazer um stage 2 mais agressivo E vir mais potência Ele vai custar um pouco mais caro Digamos assim Quanto custa mais ou menos O stage 1 de Jetta Stage 1 de Jetta De 2 a 3 mil E aí depende do mapa né E aí você vai comprar O stage 2 é isso aí Mais o downpipe O preço de mapa não Tera de stage 1 e 2 Só stage 3 O que o cliente vai gastar mais É com a peça né Com o downpipe E no caso O último stage aí Que seria o stage 3 Abre o capô aí Do Jetta Stage 2 Já abre Deixa eu abrir aqui Esse aqui Deixa eu mostrar para vocês Como que fica o cofre Desse daqui Vamos ver se está Ah tem que dar uma abridinha na porta Aqui Senão não Senão não dá para puxar a alavanca Ó você vê ó O motor fica 100% originalzinho O filtro Esse tem filtro em box ou não? Esse tem filtro em box E ó E tem o downpipe aqui ó O downpipe é essa peça Que vai sair da turbina aqui atrás Aí no Jetta não vai dar para ver Mas dá para ver o flexível dele ali ó Tá vendo aquele Esse flexível ali ó Aquilo ali Aquilo ali é um downpipe do carro Ele me deu o catalisador E colocou aquilo ali E no stage 3 Também ó Esse aqui dá para ver melhor Porque o cara já colocou Um intake da Cayenne Tá vendo? Já não é só Não usa mais a caixa De filtro original Usa um intake Cayenne E aí usa uma O grande Tipo assim Triunfo Do stage 3 É a troca da turbina Tipo assim Ele pega uma turbina um pouco maior Ou no caso Esse aqui usa o que? Esse aqui usa o que? Usa o que? Não Esse aqui usa uma turbina feita É uma híbrida Ah uma híbrida Entendi É isso Aí tipo assim Aí o que O stage 2 Stage 1 É mais fácil da gente saber O que o carro tem Porque o cara fala Stage 2 Ah beleza É chip Filtro e remap Desculpa É remap Filtro e downpipe O stage 3 Já varia muito a turbina Que o cara vai usar Mas tipo assim Trocou turbina É stage 3 No caso esse aqui É uma turbina original Uma carcaça de turbina original Só que o rotor trocado O rotor desse carro é maior É esse o rotor Esse o rotor da turbina é maior É assim Partiu pro stage 3 Não tem a receita pronta O remap O downpipe E o filtro Então tem muita configuração Do stage 3 Você pode usar uma biar Você pode adaptar uma IS20 Uma IS38 No caso essa aqui Que é uma híbrida Falando de Jetta galera Então assim Tem muita configuração de turbo Pra hora que vai ao stage 3 Esse cliente aqui Ele preferiu um carro Bom de baixa Ele não queria perder A baixa do carro Entendeu? Ele queria um carro bom de baixo Ele queria um carro bom e linear Tanto que esse carro De uma potência média De você somando O mínimo e o máximo Incrível no dia Depois se você quiser mostrar pra galera E assim Parece até que você tá andando Num outro GTI Está ajudou a estudar Você dá uma voltinha comigo É, parece mesmo Esse aqui é legal Que assim O Jetta Apesar de dar minha nomenclatura Do motor ser o EA888 Ele não é exatamente O mesmo motor do GTI O motor GTI É, tem até o GTI aqui O GTI tem 8 bipes O GTI é diferente Esse carro aqui É, o cabeçote é diferente Esse carro aqui Ele foi feito pra andar Praticamente igual Um GTI Stage 2 Tudo que dá E ficou, velho Muito legal Dei um rolezinho com ele ontem Cara, o carro fica muito bacana E de potência Quanto que vem no Stage 1 No Stage 2 No Stage 3 Motor ou roda? De roda Roda Estágio 1 235 Mais ou menos Cavalo de roda Estágio 2 250 Já Estágio 2 Plus Você consegue um 260 De roda Esse estágio 2 aqui 300 Roda Com o bico Original Já fiz esse carro Com o bico trocado 330 roda Legal E é massa que assim galera Aí Tem o Vem o que os caras falam Ah, o Stage 2 Mais Stage 2 Plus Que é assim Você pegar Por exemplo Um Stage 2 E colocar bico Colocar bomba Colocar intercooler Aí já não é um Stage 2 normal É um Stage 2 Um Plus Da vida que eles falam Tanto que tem tipo assim GTI Stage 2 Forte Stage 2 normal Forte Vem 300 roda Aí você quer um Stage 2 Estudão O cara gasta 20 conto Para fazer um Stage 2 Estudão Só que aí tem bomba Tem intercooler Tem um monte de coisa a mais Entendeu? No carro Além do que o Stage 2 É, às vezes compensa Só que aí se você fizer Tudo isso que eu falei E depois pendurar o caracol Aí vem 450 roda Aí que é a brincadeira Céu limite Aí que é a brincadeira legal Entendeu? Então tipo assim Às vezes é legal você fazer um Stage 2 Ah, Luan Eu quero montar um Stage 2 agora Porque eu não tenho dinheiro Para montar um Stage 3 Só quero montar um Stage 2 tudão Porque eu quero subir o Stage 3 depois É legal Porque você vai lá Gasta 20 conto Você monta um Stage 2 tudão Tipo assim 340 roda E aí depois você vem E bota turbina E sobe seus 400 e tanto de roda Aí é da hora Estou falando do Z888 De Golf GTI E é o seguinte É legal que assim Esse aqui é um investimento Como ele te falou De 2 a 3 mil Aquele lá vai ser um investimento De uns 5 mil mais ou menos Uns 4 e meio Uns 4 mil É uns 4 mil E esse aqui já é um investimento Um pouco maior Que tem a prova da turbina Custa aquilo lá Mais uns 4 O que que é Esse aqui Acho que ficou fechado em 12 e meio Esse carro Mas tem take da Cayenne Então assim Já é um Não pegou Não, mas quanto custa Você fazer a turbina Só a turbina De 4 a 5 De 4 a 5 mil 4 a 5 mil É, então vai lá Uns 9 mil reais Para fazer um stage 3 Com base sim Usando filtro inbox É Um básico Então para vocês entenderem aí Os preços dos dois Vamos arredondar 3 mil 5 mil 10 mil Mais ou menos aí Arredondando bem por cima O preço dos stage da vida Ah Luan E você falou dos stage 4 O que que seria um stage 4 Aí que entra Aquela Começa a ficar muita coisa O pessoal já começa a dar aquela Cada um Cada um tem uma 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 ideia diferente Ter os stage 4 Que é as turbinas híbridas Tipo assim Lembra que a gente falou Que dá para colocar Tipo num GTI Dá para colocar umas turbina de S3 Que já é uma turbina maior Que seria um stage 3 A S38 Aí tem a S38 híbrida Que aí a gente chama de stage 4 Que é uma turbina grande Já híbrida Aí assim Aí já vem muito mais potência O carro fica muito mais forte E requer muito mais peças Para você montar o carro Que é o que eu falei 450 rodas Você gasta tipo assim Um stage Você vai gastar uns 40 pau Para montar um GTI Entendeu? Terceira geração Miolo Stock 500 rodas O limite 500 rodas? Tem galera rodando com 500 rodas Tem que ter coragem Eu já tirei Do primeira geração Desse carro aqui 381 É no seu Passage No meu Passage 381 Massa Com o bico original Mas assim Vai bomba no tanque Galera É um monte de coisa a mais Não Entrou É igual droga Começa a virar bola de neve Não tem jeito Mas então Aí tipo assim E tem gente que fala Que o stage 4 é forjar Eu pra mim Stage 4 é você montar Uma turbina grande híbrida Pra mim Na minha opinião Mas tem a galera que fala Que é forjar Eu acho que assim Começou a vir muita coisa Você já começa O cara pergunta Ah o que tem no seu carro Ah é um stage 4 Tem isso 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 Já lista Entendeu Porque pô Não tem como o cara saber Entendeu Então já começa a ter que você falar O que o carro tem Ah o que esse Golf aqui tem Você não vai falar Ah stage 4 O bagulho é forjado Fala Não meu carro é forjado Tem turbina grande 600 rodas Entendeu Aí já é outra brincadeira Aí já é brincadeira de 100k E o que os caras já começam A 484 roda 484 roda No GTI É o recorde do GTI Não Tem mais Eu já fiz 484 O carro tá rodando Deve ter uns dois anos ainda Você já fez Sim Foi um dos primeiros carros Que eu fiz 484 Seja 4 Tudo Gasto de 40 pau É Intercooler Wagner Tani Turbina Da NASA Turbina de 25 mil reais Entendeu Então assim Mais de 40 pau Então Mais de 40 pau Só que assim mano É animal Deve ser animal 100 a 200 Tem muita Porsche Que não bate a beira Cara Eu falo que esses carros aqui O GTI pra mim É um carro fora de base Até porque O jeito de dirigir ele O volante do carro Vira pouco O carro é gostoso O carro é gostoso O carro é diferente É tem que respeitar Querendo ou não Tem que respeitar os Vag Os Vag são da hora É só faltar a excitação traseira Era a única coisa que faltava Nos Vag Não sei se tá É esse aqui O Estágio 3 Da hora Vamos lá Vamos brincar Vai ser divertido É isso aí galera Espero que vocês tenham entendido Um pouco mais Sobre os Stages da vida Deixem suas dúvidas E curiosidades aí Nos comentários Que a gente faz Outros vídeos Respondendo a vocês Tudo que vocês tiverem De dúvida aí Fala Mudando um pouquinho De assunto Sobem Estágio 2 Combinado Combinado Vou fazer a minha 3 Pra gente fazer as Quero só ver Vamos ver se não vai desbielar Tem esse texto Porque é um problema Tem os carros que não ficam muito bons Tipo assim BMW O motor N20 No caso Não é muito legal Fazer Stage 3 Geralmente é mais recomendado Fazer Stage 2 Dá pra fazer Stage 2 Estudão Que não quebra Mas assim Stage 3 Já é demais Com o motor dela Já começa a forçar O miolo Tipo o miolo Que a gente fala É pistão Biela Bloco O conjunto Já não começa a aguentar Entendeu E é o que a gente estava falando Tipo assim Esse carro aqui 450 roda É safe Tipo você vai jogar Uns 50 pau Né Pra É Então Você vai jogar Uns 50 pau Em cima do carro Pra montar 450 480 roda Mas é safe Tipo assim Não vai dar problema Entendeu Se for um mapa bem feito Se for alguém bem feito Que fizer e tudo mais E souber usar Tá Tem que saber usar o negócio Quando você começa a passar do limite Tem que saber usar Se não vou a pedaço Não tem o que fazer Se o cara pegar uma Se o cara pegar um carro desse aqui na estrada Sentar o pé O carro esquentar E o cara continuar com o pé socado Não tem o que fazer Não adianta o tuner O tuner ligar pra ele Ô bicho Se o carro tá esquentando Tira o pé aí Não adianta Não tem jeito Ó Esse carro aqui tem 130 mil quilômetros Ele fez assim Caraca Ele falou O que pode agravar A gente fez o estágio 2 Ele fez conservador E essa turbina dele aí Não é muito Não Esse é o dos Edos 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 O carro roda safe Tranquilinha Da hora Muito da hora Se inscreva no canal Galera Deixa o like aí Quem quiser qualquer tipo de serviço de reprogramação Mano atenção de carro E tudo mais Só vim aqui na Avenir Os caras manjam pra caramba disso daí E é da hora Vamos montar a BM que vai ficar top Fechou? Valeu Petrohead A gente se vê no próximo vídeo E aí Obrigado.